Bem-vindos novamente ao canal Bom Cultivo e hoje eu vim convidar você a me dar uma ajuda com esse ximpaco quichu aqui. Vamos lá? Bom galerinha, eu ia fazer um procedimento nessa planta e o que eu resolvi? Resolvi fazer um pouquinho diferente. A gente já fez isso uma vez com a Caliandra, lembra? Fiz uma votação, mas a gente fez um processo um pouco mais demorado, vai ser rapidão. A ideia é o que? A gente exercitar junto qual será o destino de uma planta que não tem forma nenhuma. Então assim, a gente não consegue ver galhos, a gente sabe que está... vou mostrar alguns detalhes, vocês vão ver que ela está bem oca dentro aqui, né? Então assim, não dá para ver a estrutura de tronco, não dá para ver nada. Então eu vou pedir a ajuda de vocês para ver o que vocês fariam com essa plantinha aqui, beleza? Bom, então é o seguinte, ó. Primeira coisa, né? Vamos dar uma olhadinha na planta. Esse lado aqui, a parte de baixo, né? E esse lado bateu pouca luz, ó. Será que está caindo uns pedacinhos dela aqui? Então o pedaço aqui não está com tanto vigor igual esse, esse aqui está bem mais vigoroso. Essa parte de baixo está bem opaca, o verde, ó. Se vocês conseguiram ver aí. Vou fazer uma filmagem bem de pertinho para vocês verem. Tem uma parte bem opaca, só as pontinhas verdes. Então tem que abrir para o sol entrar para essa planta ficar homogênea. Então ela está cabeluda, acaba matando outra parte aí de tanta sombra. Então o que acontece? Essa planta está aqui faz um tempinho já. Ela vem de um grupo aí com... de algumas irmãs, né? Igualzinha a ela. Então, assim, o ximpaku kishu ele cresce bem lento, né? Principalmente aqui na minha região. O que mudou dele aqui? Algumas ponteiras, né? Essas ponteironas aqui não tinha. As ponteiras aqui. Provavelmente cresceu um pouquinho essa aqui também. Ele parecia um cascatinho, agora ele está subindo, né? Então, assim, vamos planejar. Vamos ver quais opções a gente tem para fazer dessa planta aqui. Então, assim, vamos lá. Bom, então vamos lá, ó. Todo mundo que chega bate o olho nessa planta, vê um cascato. Beleza? Então, assim, isso é normal a gente visualizar um cascata no ximpaku, tá? No jacaré, no procumbens. Porque eles tendem a esticar um galhão ali e a gente conseguir fazer com mais facilidade essa planta. Eu acredito que o cascata é a última hipótese, ok? Não quero influenciar na ideia de vocês, né? Mas pode ser que a última hipótese seja a ideal para essa planta aqui. Então o que a gente vai ver? Qual seria, né? É o que vocês optarem. Eu vou tentar fazer da melhor maneira. Qual seria a melhor opção para essa planta aqui? Então, assim, ó. O que eu tenho aqui, ó? Vou mostrar. Vou dar um close aqui e mostrar a estrutura para vocês, né? Mostrar a estruturinha aqui. Para vocês, para ver o que tem de galho, né? Então a gente tem uma bifurcação aqui nesse galho, ó. São esses dois galhos, tá? Se eu fosse fazer um cascata, eu não faria com esse galho grosso. Eu faria só com esse aqui. Desceria. Faria uma planta bem pequenininha, ok? Pela estrutura do tronco. O tronco não é um tronco tão grosso, né? Então pela estrutura do tronco eu faria com esse cara aqui. Ou, né? Eu tenho vários galhos para cá, ó. Poderia fazer uma planta bem pequenininha usando só esse pequenininho aqui? Poderia ficar bem legal, tá? Uma plantinha bem pequena usando só essa parte aqui, ó. Aí o tronco teria uma espessura mais proporcional, né? Ou a gente poderia eliminar essa parte, trabalhar aqui como o primeiro galho e dar uma torcida para fazer uma plantinha pequena também, tá? Em todas as hipóteses é uma planta bem pequena, uma planta bem compacta. Pela estrutura de tronco ser bem fininha ali, né? Se é uma planta maleável a gente consegue trabalhar. Então eu faria o primeiro galho aqui. Talvez nem eu utilizaria esse primeiro galho, mas... A primeira opção, utilizaria o primeiro galho aqui. Eliminaria aqui. A gente faz uma torçãozinha, tá? Com essa parte que sobrar aqui. Para fazer uma planta pequena também. Então provavelmente essa ponteira a gente ia utilizar um pedaço para baixo, né? Não ia ficar essa pontona para cima aqui. Lembrando que se eu fosse ficar com a... Essa planta aqui é uma planta do site, tá? Então eu entrei lá no site, tirei a ponta do site. Eles vão estar bem desfalcados, mas essa semana volta com todo vapor aí. Tirei ela de lá. Por quê? Porque a gente vai mudar o formato e eu vou devolvê-la para lá assim que ela se recuperar, ok? Mas se fosse para eu ficar com ela, eu torceria, nem trabalharia nada e deixaria crescer para uma planta grande. Fazer uma planta maior. Grande não. A torção, deixar essa torção ficar mais vigorosa ali e tal, né? Parece fazer uma plantinha um pouco maior. Mas... E por que eu faço isso? Porque eu não gosto de planta pequena, não. Porque ximpaco pequeno, aqui em casa, a vida útil dele, né? A vida dele encurta um pouquinho. Por ser um calorão, né? A gente está fazendo um sombretinho de 30%, que é difícil de encontrar esse sombretinho de 30%. Que é só para dar uma aliviada no sol, né? Sem impedir a iluminação necessária para a planta. Mas ainda não está pronto, desde a mudança ali, eu estou sem esse cara. Então acaba diminuindo a vida útil da planta, tá? Mas é mais pela temperatura, mudança de temperatura que o vazio tem. Então se fosse para eu fazer para mim, eu precisaria de uma planta um pouco maiorzinha, sendo um ximpaco. Eu tenho ali uns procumbens pequenininhos, bem legal. Então é isso aí, galerinha, ó. O que eu tenho para fazer? Opção, primeira opção. Então, jogo de lado, olha o tronquinho. Olha o tronquinho aqui e uso esse aqui para o ápice. Faço com a planta bem compacta. Filezinha e fica esse aqui, ok? Talvez para a gente fazer... Ah, mas você vai fazer... Eu vou fazer a planta, né? Tentar fazer o máximo que dá. Se eu ver que vai ficar muito... Com um pouquinho de massa verde, eu deixo uma ponteira dessa para segurar a força, ok? Uma ponteirinha aqui para segurar a força da planta, para não tirar tudo de uma vez. Se a gente tira até 30%, eu tiro até uns 50%. Dá para tirar assim, desde que seja... Você vê que a planta está bem vigorosa. Está com bastante ponteira, brotando, então dá para fazer. Então eu farei uma pontinha pequenininha, uma plantinha pequenininha aqui, usando esse galho aqui como ápice, né? Essa parte aqui como ápice, fazer uma planta bem pequenininha. Beleza? Ou a gente usaria o cascata, não usando esse galhão, mas sim usando essa bifurcação dele aqui, ó. É um galho mais maleável, dá para dar uma movimentaçãozinha. Ou um semi-cascata, né? Utilizando a parte da copinha que já tem aqui também. Ou a gente fazer uma torção, né? A torção vai sentir um pouquinho mais. Essa talvez seja uma planta que a gente não consiga finalizar ela, porque vai ajudar bastante o tronco. Então eu fiz uma torção aqui. A gente vai entortar o tronco. O tronco já tem um movimento primário ali, e usar esse primeiro galho e o resto da planta. Essa parte aqui, ok? Então a gente ia torcer, talvez nem usaria essas ponteiras aqui, né? Depende do que o galho aceitar ali na torção. Então temos essas três opções. Eu, quando eu falei da questão do cascata, que é a última opção, eu tenho um ali que eu acho que eu vou fazer um cascata, um Procumbens. Eu não tenho nenhum cascata, não mais, não tenho mais. Então gostaria de fazer um para estar treinando ali. Mas essa planta aqui, quem vai escolher é você aí. Coloca aí embaixo, independente do que a galera vai achar. Ah, eu, se fosse eu, faria a planta pequenininha. Se fosse eu, fazia o cascata. Se fosse eu, trabalharia a planta inteira com uma torção bem forte aí para cima. Eu não vou fazer cascata com essa, devido à limitação, né? De movimento do galho. Eu acredito que essa aqui vai ficar quase do mesmo tamanho, ó. E vai ter um trabalho um pouco melhor. Vai ter uma movimentação melhor, vai dar uma textura melhor para a planta aí. Beleza? E aí, qual é a planta que você faria na sua casa? Responde aí, galerinha. Mas antes, lembra de deixar o joinha aí. Lembra de esperar o próximo vídeo. Ativa o sininho para sair a notificação. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Então lembre-se. Gostou, compartilha com os amigos. Não gostou, compartilha com os inimigos. Eu desejo a todos um bom cultivo.